Música 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 Que é que está caro que é o único? Sério o quarto? Música Música Não sou único Eki Eki para mim é a best agenda mais imitil E сосcione Ata toito Crá já Ô Já falta um Isso quer dizer que Vai pessoal lá baixo E não vai ser É certo? Não me bato da p*** Precisamos encontrar a bomba Aí estamos os 5 Para conhecer os banobos Nos barcos não só Aqui embaixo Está em cima e no outro É o que? Acho que é Há um Três Um 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 Eu não posso fazer o que eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer, mas eu até posso, mas eu não aguento. Esse gajo teve o que eu gosto de balançar. Quando eu vim para as janelas, eu gosto de vídeos. Plantando bomba de caráter. Tem um gajo nessa cena de cá. Nesse edifício de cá. Se isso tomar cuidado depois nas costas e diga. Essas escadas eles conseguem ter maior alcalde. Se eu aparecer à frente... Aqueles dedos insulados nas escadas. Eu já consegui. Vou aqui verificar essas coisas. Não é assim comigo. Não é assim? 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 É hora de estourar os chímpanos. Não é assim? Nome! Desde quando eles tiram a mira de lá, o gajo aparece. Coração! Um agente aliado restante Ah caralho Foda-se A equipe aliada morta em combate Se você tem cara com um gás lá pra ele Ele ia morrer pelo gandaria Se tivesse ficado lá eles iam buscar os desenhos Vou desmalte preciso de um rápido Foda-se foi mal perdido Mal jogado Vamos ir bem Vamos ir bem matar ali nas janelas Já nas janelas matámos o quê? Dois ou três? Três É Pofa num momento se aquele gás aparece Dois milésimos de segundo Mais cedo levado E ainda se vê que era ali Tchiii está tudo corregando Corregando Sim É sempre o mesmo Não havia aquele gamer E aí É o mesmo Tem que voltar? É o mesmo Tem que voltar Vê-se Vê-se Espera-se Não, tá. 10 segundos e contando. Plantando interceptador. Restam 5 segundos. Não vou puxar essa porta. Fiquem de olho nos inimigos que tentam desativar nossas bombas. Carregando mais bala. SDA preparado e apostas. Estão aqui no atleta aqui. Estão aqui no atleta aqui. Estão aqui no atleta aqui. Certo. Estão aqui no atleta aqui. O que é isso? 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 A gente tem que ir embora A gente tem que ir embora A gente tem que ir embora Vamos lá, se me afixar Vamos lá, se me afixar FTA preparado e apostas Fichando Vamos lá Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Arquivo Cara A área da bomba foi confirmada Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Plantando C4. Sensor cardíaco ativado. Acho que eles foram um pouco difícil do lado. Acho que eles foram um pouco difícil do lado. Um papel. 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 Então não posso Pode determinar se continuar nesta zona Sua posição foi comprometida Aí está um glass Merda, está falando Calma, tem o Glass e tu é frusto Ah, não, eu já tava lá, quando eu disse que tá o Glass foi quando eu tava caído já no chão E o Maricas ainda ficou ali à toa Com a minha boneca Só pra dar um entretinho Termite deve ter feito em 40, se eu tô devido Eu sei que quero termite termite Estou a jogar muito tão mal esta partida, porra O gajo jogador é porra Tá a pensar que ele tá Fala na missão, aliados eliminados Eipa, nós os a defender, temos que esperar por ele É Nós estamos a calecer 7 dias por cima deles Quando a gente vai para cima deles, bom Se tiveres muito a contente, espera deles É Então ninguém vai ter mais Vamos sugerir com mais paciência Porque não há tempo, quando a gente nos ataca Ah, não é termite? Eu vou, eu vou E eu vou Já não dá tempo Já não dá tempo Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas E aí Vamos ver o que ficou chegando Camino é um ciclo e já está ganhando Fique alerta Seu ATURI localizou uma bomba Ah, não é que os que são, velho. 10 segundos. Não tem problema assim. Inserção em 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Lá até lá e desative-se. Vou sentar primeiro. Cuidado com a janela. Eu vou para o Dimash aqui. É sempre o primeiro. A janela está espalhada por esse prédio. A janela está espalhada por esse prédio. A janela está espalhada. A janela está espalhada por esse prédio. A janela está espalhada por esse prédio. A janela está espalhada por esse prédio. O que é esse prédio? Ele está espalhada por esse prédio. Eu estou tudo bem. Eu estou tudo bem. Trocando os carregadores. A bomba de cluster preparada. Retornando a bomba de cluster. A bomba de plástico Vamos lá no canto da plataforma. Explore a munição. Eu vou recuperar o desativador. O gás não está desenhando. F*** Frost está lá dentro Mesmo... olha... eu saio para o outro lado Cuidado Frost Estás em cima, ok? Frost está mesmo lá dentro Debaixo de ti Ai, é certo? Estás descansando Estás em cima 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 Ai 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 Meu Deus Estás em cima 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri